Eu sinto que a Street Bob devia de ser um bocadinho mais comprida para o outsider eu cada vez que me sento nela tenho que dar um jeitinho ao rabo para me puxar mais para trás mas pronto é o que tenho não quero reclamar daquilo que tenho mas continuo a pensar na heritagem oh diabo cá vamos nós outra vez com a heritagem não amigos não, até porque eu queria vos pedir desculpa porque para quem está entusiasmado também em saber como é que é a heritagem ainda não é neste vídeo que eu vos apresento a heritagem quantas vezes é que eu vou dizer a heritagem neste vídeo heritagem, 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 heritagem muitas, não não vou falar mais na heritagem tenho estado a ver mais vídeos e não me canso de ver vídeos da bichinha mas pronto deixem-me prestar aqui a atenção tudo tranquilo tudo de boa na lagoa tudo tranquilo de moscuílo vamos lá então eu hoje estive a fazer uns recaditos não gosto muito é coisa que não me agrada estar a ir para um lado sair da moto tirar capacete tirar luvas tirar bola clava para o gato é bichano não há nenhuma corrida não há nenhuma drag race não há nenhum kimboio não há nenhum king oh king anda king não tem king olha paciência mas vamos dar aqui um gazonete chupa mundo nem que andam os vídeos do Nuno menor por favor já te cansaste seu caralho anda lá bem companheiros o que é que vim cá fazer hoje eu só vim dar uma volta ao final da tarde porque saí ao início da tarde com o meu sobrinho o meu louquinhas o meu cachau e fui fazer umas compritas fui buscar uma mochila a Decathlon aqui em Ovar ou Dolce Vita que agora se chama-se O Vida ou lá o que é a malta troca assim os nomes mas o que fica é é sempre o primeiro o Dolce Vita e mais nada ponto final bom isso também não me desinteressa fui buscar uma mochila para levar a minha comida porque a mochila que eu utilizava era a mochila que estava destinada aos alforços da mota eu tenho uma mochila que tem alguns litros ela ainda é relativamente grande dá para levar muita coisa e está em terceira ela aguenta ela aguenta bem dá para levar alguma coisa e eu gosto de a ter na mota de maneira que para levar a comida para o trabalho eu comprei uma queixua malta pronto está bem eu mostro é esta é esta a mochila tem estes fechos todos tem estas tirinhas todas é esta a mochila eu disse de outra vez que convém quando um gajo fala sobre alguma coisa que não está a visualizar no momento convém aplicar algumas imagens ou algumas fotos então pronto foi esta a mochila que eu comprei da queixua 9,90€ baratinho fica barato à festa tem umas alças porreiras esponjosas que aderem aos casacos porque eu estava com uma chatice do caraças com a mochila que eu tenho a primeira mochila que eu comprei para andar na mota era uma mochila muito 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 básica muito básica mesmo eu acho que ela custou para aí 6€ é da Nike penso eu mas eu não vou por marcas a mim pouco me interessa a marca da mochila mas ela escorregava-me do ombro e eu meti ao ombro a tiracolo e ela estava sempre a escorregar que ia-me do braço abaixo e isso irritava-me para caralho então tive que arranjar umas alças mais grossas esponjosas com tecido com aderência ao casaco e esta já se fica melhor ao casaco então o problema está resolvido e fui comprar uns bifes para o jantar uns bifes do contra filé não entrecote entrecote grosso de novilho assim é que é daqueles bifes que um gajo paga 7€ 8€ por cada bife comprei dois bifinhos desses dois bifinhos dois senhores bifes que eles são daqueles está bem pronto eu mostro-vos o caralho dos bifes foda-se vocês também querem ver tudo pá está bem estão bons assim os bifes agora é só temperá-los e meter-los na frigideira a fritar 3 minutos de cada lado cria uma crostazinha por fora e ficam suculentos por dentro claro que depois tem que deixar 5 minutos a repousar antes de ser servido e vai ser o meu jantar para logo à noite para mim e para a minha fofinha entretanto hoje para mim foi domingo de ramos só hoje é que eu recebi o meu ramo e foi feito pela minha irmã ela estirara está a tirar um curso de arte floral é um curso superior do que um curso normal de florista é um curso de arte floral onde tem várias vertentes faz vários tipos de ramos desde o básico ao mais trabalhado e este foi o ramo que pronto já sabia força força foi o ramo que ela me ofereceu ela deu-me uma explicação toda a XPTOA acerca do ramo ser um ramo natura porque as flores não se sobrepõem umas às outras e cada uma tem o seu lugar de destaque por aí fora ela explicou-me isso tudo certinho direitinho e eu é que já não me recordo ao certo o que ela falou desculpa aí maninha obrigado na mesma pela oferta ok não foi um ramo comprado e eu dou mais valor a isso ok companheiros agora vou comer aqui qualquer coisa e já voltamos e aí Tchau, tchau. Tchau. Pois é, e resumindo e concluindo, eu gostei muito do ramo de flores que a minha irmã me ofereceu. Achei extremamente bonito, bem feito, com técnica, muito prazeroso de ter no meu escritório. Muito bem feito, muito bem realizado, muito bem construído e com umas flores bonitas que eu gostei. Gostei bastante. Agora, eu era suposto vir aqui ao Boçaquinho, porque eu estou no Parque do Boçaquinho, acho que já deu para entender, pelas imagens que mostrei aí atrás. Vim aqui comer uma tosta mista, ia beber uma cervejinha, mas o bar estava cheio, a esplanada estava cheia de gente, não havia mesas nenhumas para eu poder sentar e usufruir do espaço. Portanto, vim aqui dar uma voltinha a pé, vim caminhar um bocadinho, eu estou a precisar de caminhar, estou a precisar de fazer exercício físico, eu estou a precisar de emagrecer com urgência, porque estou-me a sentir muito pesado, estou-me a sentir cansado muito facilmente, muito facilmente mesmo. Basta-me baixar para calçar os ténis e eu já me sinto cansado. Já, tenho mesmo que mudar qualquer coisa, mas não me apetece fazer nada. Vou esperar pela operação, pela cirurgia bariátrica, bariátrica ou bariátrica, eu não sei ao certo, é a cirurgia ao estômago, para encurtar o estômago, ou meter um balão, qualquer coisa, eu não sei agora o que é que estão a fazer, qual é a cirurgia que estão a fazer no momento, não sei se estão a cortar o estômago, se estão a meter o balão, se estão a encurtar o estômago de uma forma diferente, mas o que interessa é que vou ter um estômago mais pequeno, vou comer menos, comendo menos, eu emagreço, pelo menos é isto que se espera. Agora, 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 vou curtir esta tranquilidade e vou até casa daqui a bocadinho, portanto, a gente já volta novamente para a moto daqui a este... Perceberam? A gente volta para a moto daqui a nada. Até já. Solzinho bom, mas, embora esteja sol, está frio. Eu ainda tenho frio. Ando aqui todo encasacado, todo encasacado para andar de moto. Ah, tem que dar um jeito ao casaco. Não é ninguém? Bora lá. Opa. Estão a ver? Eu dou-o sempre... Olhe, neste momento estou sentado na parte de trás da moto. Eu precisava de... Mais de alguns centímetros, aqui, para o outsider. Que sabe, numa moto um bocadinho maior. Ou então, com os comandos avançados. Isso resolveria o meu problema. Posso, posso, por ter comandos avançados. Mas também quero mudar de estilo. Deu para entender? Agora o próximo vídeo, agora garanto-vos, o próximo vídeo é que é com a Heritage. Olha-se tudo correr bem. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira santa. Hoje é feriado. A maior parte da malta está a curtir o fim de semana prolongado. Deixa-me puxar aqui para a frente. Opa. A caminhadinha feita. Foi uma caminhada muito curta. Foi só mesmo para dizer que não caminhei hoje. Não é que eu esteja com o hábito de caminhar todos os dias. Não estou. Eu devia ter esse hábito. Pelo menos caminhar 40 minutos ou uma hora. Pelo menos uma hora. Eu para os 130, 127 quilos que tenho. 127, 130, vai dar ao mesmo. É uma merda. 130 quilos. Devia de caminhar uma hora por dia todos os dias. Pelo menos para ajudar o cardio. É pelo menos aquilo que eu penso. Para ajudar o coração. Para eliminar algumas gorduras. E possivelmente eliminar algumas toxinas. Não é que eu tenha uma refeição. Uma refeição não. Uma alimentação má. É a minha pequenita que faz o jantar. E ela é equilibrada. Com os pratos. Quer dizer. Nós comemos muita carne. Comemos pouco peixe. Também é um facto. Mas pronto. Vai-se fazer o quê? Eu não sou muito agora de ir ao McDonald's. Já estive. Já estive mais dentro do McDonald's do que o que estou hoje. Muito mais mesmo. Eu quando estava a trabalhar como formador. Eu tinha acesso a vários restaurantes. Mas não gostava de sair do carro. E ir almoçar. Não gostava. Não gostava de almoçar sozinho. Não me perguntem porquê. Começava a dizer. Não me perguntem porquê. Porque embora eu goste de estar sozinho. Não gostava de almoçar sozinho. E ia muitas vezes ao McDonald's. Não para almoçar dentro do McDonald's. Mas aproveitava para ir ao... Ao drive-in. 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 Foda-se. É pedir à janela com o carro. McDrive. McDrive. Assim aqui é. Já estou a ver o mar lá à frente. Conseguem ver? Aquela barrazinha estreitinha. É o mar. Ora bem. Por onde é que nós vamos? Deixa eu ver aqui. Vamos para a esquerda. Sei lá. Esquerda. Esquerda. Vamos para o sítio do costume. Vamos meter a moto lá à frente. Para ver a praia de Portegaça. Anda lá gente. Eu vou meter. Eu vou meter a moto. Não é permitido. Aquilo é só permitido para residentes. Para moradores. Eu não sou morador. Mas de qualquer das formas. Eu vou meter ali a street bob. Ah pois vou. Opa opa. Toc. Toc. Bora lá. Vamos lá por aqui. Vamos estacionar aqui à frente. Para vos mostrar a praia de Portegaça. Oh tem umas ondas potentes. Afinal não. Mas nem está muito bravo. Está maré cheia. Está. O mar está cá em cima. Mas estamos andando as porreiras para o bodyboard. E para o surf também. Para eles arrebentarem lá à frente. Opa. Opa. Imagem fixe. Eu não faço praia em Portugal. Já há muito tempo que deixei de fazer praia em Portugal. Eu a partir do momento que experimentei águas tropicais. Não quero outra coisa. Então por norma. Quando vou de férias. Costumo ir de férias para a Espanha. Porquê a Espanha? Porque a Espanha é aqui ao lado. Chega-se lá rápido. O espanhol dá para entender bem. Não é português. Mas é parecido com o português. Com um bocado de calma. A gente entende bem os espanhóis. Come-se bem. Alto. Sou eu que passo primeiro. Come-se bem. E a temperatura da água é quente. Portanto. É como se fosse um lugar paradisíaco. Porque as águinhas são quentinhas. E é extremamente agradável. Um gajo pode comer à fartazana. E a seguir enfia-se dentro de água. Que não tem problemas com o estômago. Nem de morrer com paragem. Paragem de digestão. E pronto. É basicamente isso. Meus caros amigos. Eu não sei se vocês repararam. Isto já é outro assunto. Não sei se vocês repararam. Mas o Outsider fez aí dois vídeos. Com períodos. Um com 28 minutos. E outros com 40 minutos. Fui eu basicamente a divagar. Vocês digam de vossa justiça. Isto tem pernas para andar. Será que se eu começar a divagar nos meus vídeos. Terei algum interesse. Vocês terão algum interesse. Em visualizar 30 minutos. 40 minutos de vídeo. Porque. Eu não sei se vou voltar a repetir. Esta mesma situação. Eu sei que me senti confortável a falar. Sei que me senti confortável. A explicar algumas das situações. Que se passaram com o Outsider. Algumas histórias. E senti-me confortável com isso. Agora. Será que tem pernas para andar? Eu gostei. Senti-me confortável. Senti-me bem. E a partir da quando a gente se sente bem. Deve continuar a fazer aquilo. Que nos faz sentir bem. E é isto que eu preciso neste momento. Fazer coisas que me façam sentir bem. Aliás. Não só de agora. Não só de agora. Mas. Desde sempre. As pessoas devem de fazer aquilo. Pelo qual se sentem confortáveis a fazer. A fazer. A trabalhar. A falar. Por aí fora. Ok. O que é que vocês acham? Este gajo não se vai meter. É o que eu digo. Um gajo tem que estar sempre a pensar. Naquilo que os outros vão fazer. Para estarmos sempre à coca. Ou à cuca. Sempre à coca daquilo que o outro vai fazer. Devemos estar sempre preparados. Mas pronto. Digam aí de vossa justiça. O que é que vocês acham de vídeos mais longos. Eu não sei se vou continuar a fazer ou não. Ok. Tudo depende da minha despedibilidade. Mas pronto. Fica. Fica aqui a dica. Acham que sim. Vale a pena continuar. É muito chato. É muito cansativo. Digam de vossa justiça. Ok. Campanheiros. Ficamos aqui com a igreja de Cortegaça. No visual. Por acaso é uma igreja bonita. Tem uns aslejos. Está bem. Pronto. Está bem. Está bem. Eu passo lá. Pode ser. Vocês querem. Pronto. E vou dar a volta à rotunda. Calma. Eu passo primeiro. Pronto. A seguir passam vocês. Querem ver a igreja. Ela é bonita. Fizeram aqui um espaço bonito. Um espaço interessante. Tem aqui os jazigos. Os jazigos são estas construções aqui à esquerda. É onde tem os mortos. Olhem só a pinta. Eu até subia por aqui. Vamos ser a Rua 6. Vamos ser a Rua 6. O padre de Cortegaça. Vamos comungar. Olha que fixe. Mas é para lhe mostrar a igreja. Potente, não é? Agora como é que eu saio daqui? Vou pelo mesmo caminho. Não é? Agora vamos... Vamos ir por aqui. Ali as escadas. Não vou descer as escadas. Porque isto não é uma moto de trail. Nem de enduro. Vou sair por aqui. Trunks, trunks. Stick para a barbucha. Vamos lá. Siguex para a frentex. E pronto. Vocês viram a igreja de Cortegaça. Ok? Companheiros. Vamos lá baixo. Vázza! Mótafaka! See you in the next video! O que foi? Anda cá, dá beijinho, dá beijinho, dá beijinho, dá beijinho. Que foi? Anda cá, anda, anda cá. Anda cá, anda. Anda cá, anda. Anda cá, anda. Anda cá, anda cá. Toma, toma. Ela só faz barulho. Anda cá. E é isto. É isto, può que? AA ох! AAAH! Tchau.